Esse é o Coringa dos Paredões, Romulo Arquimedes, quarto da pregadeira E no fim de semana conheci uma vaqueira Meu coração chonou, parece até brincadeira Chamei ela pra dançar, chamei pra conversar E logo percebi que era ela A mulher da minha vida, minha vaqueira preferida De hoje em diante eu só vivo por ela Chamei ela pra dançar, chamei pra conversar E logo percebi que era ela A mulher da minha vida, minha vaqueira preferida De hoje em diante eu só vivo por ela E no fim de semana conheci uma vaqueira Meu coração chonou, parece até brincadeira Chamei ela pra dançar, chamei pra conversar E logo percebi que era ela A mulher da minha vida, minha vaqueira preferida De hoje em diante eu só vivo por ela Chamei ela pra dançar, chamei pra conversar E logo percebi que era ela A mulher da minha vida, minha vaqueira preferida De hoje em diante eu só vivo por ela Ah, 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 ah Amém.